A CPI do Palitó indeferiu todos os requerimentos apresentados pelos vereadores para a convocação de novas testemunhas. Nesse caso, José Riva, Popó, irmão do prefeito Emanuel e até mesmo a acariação entre Valdecir Cardoso e Silvio Correia. Todos foram rejeitados. Mas dois requerimentos foram aprovados. Um, o convite ao prefeito Emanuel, que já disse, através do seu advogado, que não virá à Câmara Municipal. Outro requerimento foi de autoria do vereador Justino Maleiros, presidente da Câmara Municipal, que disse no seu requerimento, no caso da comissão já estiver satisfeita com as oitivas que foram realizadas, poderia encerrar os trabalhos e partir para a elaboração do relatório. Aí gerou uma discussão em plenário. Meu requerimento foi o último a ser votado. Se tivesse aprovado os demais requerimentos, teria as oitivas. Então, não tem nada, eu não estou abafando nada aqui, não. Essa investigação está sendo política, apenas política, não tem técnica, é política. Até porque são fatos que estão sendo investigados, que eu tenho dito aqui, reiteradamente, são fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal. Após a reunião, nós ouvimos o vereador Mário Nadaf, membro da CPI do Paletó, que falou sobre as decisões que foram tomadas na reunião de hoje. Foi evidente que o relator já tem o seu convencimento jurídico, vai trazer a verdade real, e esse relatório será apreciado por todos os vereadores. Mas cabe àqueles que discordarem do relatório e se pronunciarem. Esse é um colegiado, e o colegiado prevalece a vontade da maioria. E serão eles que apreciarão esse relatório. Agora, nós não poderíamos aqui também transformar num trampolim eleitoral. Ficou claro e evidente aqui que o julgamento é meramente político. É por isso que nós devemos aguardar o pronunciamento do relator, no sentido de colocar no soberano plenário a apreciação desse relatório. Todos os requerimentos que foram votados, o placar foi de 2 a 1. O vereador Marcelo Bucic, presidente da CPI do Paletó, não gostou do resultado e disse que a Câmara hoje marcou um ponto negativo. Além de ser vergonhosa, foram obstáculos, criaram obstáculos para a CPI. Todos viram aqui, vocês participaram, as contradições, as dúvidas que foram levantadas nessa CPI. Falaram que era dinheiro de pesquisa, nem ouvir o dono do instituto, não quiseram ouvir. Nem solicitar documentos, não quiseram ouvir. Fica prejudicada até a ampla defesa e o contraditório do prefeito. Mas é mais um dia triste da Câmara. A Câmara se omitiu, abriu mão de investigar o prefeito. E isso é mais um dia triste, nos deixa envergonhados perante a população. Nós nos propomos fazer uma investigação séria, transparente, mas infelizmente os dois membros da CPI não querem investigar. Não querem investigar o prefeito, não querem fazer o seu papel, criaram obstáculos para a condução da CPI, para a análise da CPI. Eu quero até ver esse relatório do vereador Adevae Cabral. Eu estou, assim, bem curioso, porque eu já vou trabalhar o meu. Porque o meu já vai ser iniciado o trabalho. Vou fazer um relatório à parte, porque eu não acredito que, diante de tudo que aconteceu aqui, ele se dar por satisfeito quanto aos documentos e quanto aos oitivos. Mas, para o vereador Marcelo Bucic, ainda existe um jeito de reverter essa situação. É ele ganhar o mandado de segurança na justiça, para que, como presidente da CPI, ele tenha autonomia para tomar as decisões. Por isso a gente buscou o judiciário. Eu creio que o judiciário vai nos dar a vitória, até porque o regimento já previa que o presidente fizesse os indiferimentos. Agora, todos sabem por que eu entrei na justiça. Outro fato negativo foi a saída às pressas, aqui no plenário da Câmara, do vereador Adevae Cabral, relator da CPI do Palitó. Não esperou para falar com a imprensa. Ele que tem, a partir de agora, a responsabilidade de elaborar o relatório final da CPI do Palitó, que investiga a possível participação ou não do prefeito Emanuel Pinheiro no recebimento de propina durante o governo Silvão Barbosa.